Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um vídeo diferente. Hoje não é de faxina, não é de autocuidado e sim de academia. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu dia na academia, um pouquinho dos exercícios que eu faço, tá bom? Então, vamos subir para a academia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Fiz bastante exercício. Estou cansada. Agora vou para casa. Tomar um banho. E me alimentar. E até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o joinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.